Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, aqui pela TVE. Nós tratamos aqui, sempre, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Claro que o programa é feito única e exclusivamente por profissionais que vêm aqui de cada área responder sobre as perguntas que vocês mandam. E elas podem chegar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, através do telefone 3230 1530 ou, então, do nosso WhatsApp, que é 98451 6352. Eu sempre dou uma olhada aí para conferir bem o número do WhatsApp, que é para não dar erro. A gente tem recebido muitas perguntas através do WhatsApp. Aliás, como é uma ferramenta normal hoje, que todo mundo usa. Então, mandem as perguntas para cá. Se a gente não puder responder todas as perguntas no dia de hoje, na noite de hoje, a gente responde na semana que vem. Está bom? Estamos combinados? Então, deixa eu apresentar meus convidados. Uma delas, vocês já conhecem demais, que é a doutora Delma Silveira Ives. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. É um prazer. Prazer em receber ela. Prazer é todo meu estar mais uma vez aqui. Muito obrigado. E junto com ela, a doutora Delma, dizem lá em São Gabriel, a gente diz muito que a árvore, que o fruto não cai muito longe da árvore sempre, né? Então, principalmente quando é bom. Então, a doutora Delma trouxe o filho dela, doutor Diego Silveira, que também é advogado, é professor universitário e é diretor do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, sessão aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Diego. Boa noite. É um prazer estar presente e agradeço o convite para estar no seu programa. Muito obrigado. Nós temos a certeza absoluta que hoje nós vamos ter aqui uma dupla, né, da Keltas. Então, se a doutora Delma sozinha já faz tudo o que tem que fazer aqui para responder as perguntas, imagina trazendo o filho. Vou botar até os óculos, que é para a gente não deixar nada passar em branco aqui. Vamos, ontem nós tivemos, era a Tertúlia, né? Isso, ontem nós tivemos a Tertúlia nativista do Grupo de Cultura Gaúcha Rancho Posteiro, da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. É uma Tertúlia beneficente que nós fazemos todos os anos para angariar alimentos para entidades carentes das quais a ABB é uma das mantenedoras. E realmente estava um evento muito bonito, foi um sucesso. Então, Rancho Posteiro, ABB, estão de parabéns. Imagina, eu tinha um convite para ir lá, a doutora Delma e o Sérgio, a quem eu mandou um abraço, mandaram um convite para cá, mas lamentavelmente, né, é coisa de velho, é um tempo muito ruim aí, então a bronquite, a asma está com um pouco. Não, mas a gente entende, mas não falta oportunidade. Não vai faltar oportunidade, com certeza, absoluta. Doutora Delma, vamos lá então às perguntas de hoje. A primeira que eu faço é do Veríssimo, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, um dos meus filhos, ao completar 21 anos, pediu impugnação da paternidade, pois alega que não somos seus pais legítimos. E o Veríssimo quer saber se o filho dele pode fazer isso. Olha, Veríssimo, pode sim, porque é um direito que o filho tem, né, atingir a maioridade civil atualmente aos 21 anos, desculpe, atualmente 18 anos, antes era 21 anos, então talvez até por isso, mas agora, com o atual Código Civil de 2002, abaixou para 18 anos, mas ele coloca aí que é com 21 anos, então não tem problema, a partir dos 18 anos já pode fazer isso e é um direito que ele assiste. Ele vai então ingressar com uma ação judicial, então, e através dessa ação vai ser realizado um DNA, enfim, aí vai ficar provado se é pai biológico ou não. E também é importante a gente registrar que tem um aspecto da paternidade socioafetiva, que é aquela onde o filho tem todo, todas as características, toda a criação, a educação, o acompanhamento, enfim, como se filho biológico fosse. Então, se estabelece esse estado de filiação que é a socioafetiva. Então, às vezes, a pessoa quer saber mais por um desencargo de consciência ou, às vezes, para algum problema futuro de saúde ou coisa assim e tem uns que querem saber porque realmente querem saber a origem biológica da sua identidade, né? Mas, às vezes, você já se estabeleceu a paternidade socioafetiva. Então, o Veríssimo tem que enfrentar isso aí, ver o que vai acontecer, porque o filho dele tem o direito de fazer... Tem o direito. ...de entrar com essa ação que ele entrou, tá bem? Tá, Veríssimo? Qualquer dúvida, escreve de novo para a gente. Doutor Diego Silveira, vamos lá para a primeira pergunta que a gente vai lhe fazer na noite de hoje. A pergunta é da Maria Alice, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 65 anos e conheceu, via internet, uma pessoa que mora na Europa. Já nos visitamos e, por vontade dos dois, decidimos casar. Como moramos distante, pergunto se podemos casar por procuração e como isso deve ser feito. Eles podem casar por procuração, doutor Diego? Bom, boa noite, embaixado. Como é o nome dela mesmo? Maria Alice. Maria Alice. Bom, Maria Alice, hoje em dia, com a modernidade, com a globalização, com os nossos meios de comunicação cada vez mais instantâneos, esse tipo de fatos são mais corriqueiros. É verdade. Então, é possível que alguém, tendo uma relação, se apaixone à distância, inclusive tenha encontros e aí queiram manter um assinamento afetivo, duradouro, homoestável, um casamento. Então, com relação ao casamento, a nossa legislação prevê que é possível um casamento por procuração. Embora parece uma coisa meio estranha, mas é possível o casamento por procuração. Mas tem uma outra alternativa, é que casar nos consulados. Caso ele venha para cá ou ela vá para, não sei qual país, é possível fazer o casamento no consulado, né? Esse casamento, ele terá validade para o Brasil quando ela vier para cá. Então, possui todos os efeitos jurídicos e legais. Então, são duas alternativas. Casar aqui, através de procuração ou através do consulado. Pois é, é que o casamento é um negócio complicado, né? Porque a noiva, normalmente, e o noivo, quando estão juntos, ficam esperando. Porque vai ser um momento lindo, um momento sim, tá? Sim, toda uma cerimônia, né? Uma formalidade, é isso aí, né? Mas é um casamento igual. É, modernidade, né? Casamento igual, com todos os direitos. Só não terá o encanto do casamento. Ela não vai ter, pode jogar o buquê, essas coisas aí, tudo. Ah, é sério. Ou talvez você vai jogar para outro, vai ser um outro noivo, né? Todo jeito é essa. Vamos lá, então. A Alice, que mora em Esteio, doutora Delmar, teve um relacionamento com um homem casado durante dois anos e tivemos um filho, é o que ela conta aqui. O registro de nascimento, a pedido dele, do companheiro, foi feito só no meu nome. Aí ela colocou também no e-mail, entre parênteses, pai ignorado. Agora, gostaria que ele pagasse pensão alimentícia e pedir para que ele fizesse exame de DNA. Mas ele está se negando. O que que a Alice pode fazer, doutora Delmar? Pois é, Alice. Caso não haja uma consensualidade, o mundo está afirmando aí que ele está se negando, então, realmente, só através da via judicial, o processo judicial, através de uma ação de investigação de paternidade, onde será determinado pelo juízo que ele realize o exame de DNA. Então, aí ele vai fazer e se o exame der procedente, que atestar que ele é filho biológico, terá todos os direitos de filho, como, por exemplo, a pensão alimentícia, que é no caso aí que ela está se referindo. Então, terá, sim, todos os direitos e terá de ser através de uma ação judicial. E é muito importante frisar, Machado, porque tem uns que diz assim, mas se a pessoa não for fazer o DNA, então, aí existe a nossa mosquinha chegando. Tem uma mosquinha que nos visita aqui no estúdio, de vez em quando. Mas, assim, então, caso aquela pessoa que se nega a fazer o exame sem motivação, existe o que nós chamamos no direito, que é a presunção. Então, essa declaração de paternidade, a sentença pode ser procedente, declarar a paternidade por presunção, que é quando a pessoa, sem motivo, se nega a realizar o exame de DNA. Sim, porque se a pessoa tem certeza que não é o pai, olha, eu faço o exame. Mas aí é que vai querer fazer, né? Por isso que é exatamente o que eu digo, porque daí é uma prova a seu favor, né? Uma prova redética. Registrar uma criança, agora que eu me dei conta que tem registrar uma criança só no nome da mãe, pode também? Pode, pode sim, não tem problema nenhum. Não vai nada mais como antigamente, ir ali, estrelinhas e coisas, hoje não, vai só o nome da mãe e não vai nenhuma distinção. E se por acaso o pai resolver mudar de ideia e quiser ir no registro civil, né? Ele pode dizer que é o pai e aí vai ser registrado. Espontaneamente. Mas como o cara é casado, né? De repente, é melhor não aparecer muito. Pois é, talvez por isso. Esse seja o motivo, né? Uma pergunta bem simples, bem direta, bem objetiva do Dr. Diego e do Paulo, que moram na cidade de Osório. Ele gostaria de saber a diferença entre união estável e concubinato, se é que existe diferença. Sim, há diferença. A diferença entre a união estável e o concubinato é que a união estável é uma relação pública, contínua, duradoura, com intenção de construir família, a vida tanto por relações heterossexuais como homossexuais, conforme posição do Supremo, e o concubinato é quando há algum impedimento para casar ou para construir essa família. Então, se a pessoa é casada, que nem o caso anterior, seria uma relação que essa pessoa tenha com a mãe desse menino, que vai ser investigado, a paternidade, né? Ela seria uma relação de concubinato, porque ele é casado, ou seja, tem impedimento para casar. Ou uma outra situação que a pessoa já tem uma união estável. Se for a ter uma outra relação, embora não seja casado, também será concubinato, porque não pode haver duas uniões estávels. Você tem que ver uma que é a primoritária. Ou na situação onde a pessoa é separada, de fato, se a pessoa for separada de fato, é união estável. Então, é uma diferença onde as pessoas podem dizer, ah, não, ele é casado, então vai concubinato. Não. Se a pessoa era casada, mas saiu de casa, não está mais tendo relação, né? Moro, oxuoro, a vida, como se casados fossem, aí será a união estável. Isso aí havia muito no tempo antigo, né? O negócio das concubinas. Sim, sim, sim. Eu não sou até um velho assim, mas... Eu posso só complementar a pergunta? Claro que pode. Porque, assim, e tem uma diferença jurídica muito importante, porque na união estável, né, é regido pelo regime de bens como se fosse o casamento. Então, todos os bens que foram adquiridos durante a união estável serão partilhados. No concubinato, não. Essa pessoa concubina, amante, né, se precisar chamar assim, ela não terá direito a partir dos bens, não terá direito ao alimento, não terá direito à sucessão, né? Só se comprovar que contribuiu para a aquisição dos bens. Então, é uma consequência jurídica importante. Tá certo. O Alfredo, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que está desempregado e sem condições de pagar a pensão alimentícia acertada com a ex-esposa. Ele gostaria de saber, doutora Delma, se cabe recurso caso o juiz decrete a prisão dele, já que a ex-esposa está ameaçando o Alfredo. Pois é. Seu Alfredo, acontece o seguinte, pela colocação ali, parece que já teria, já estaria em andamento, digamos, uma ação de execução desses alimentos atrasados. Então, no momento que ele for citado, que tiver que fazer a área da defesa, aí ele vai, então, alegar e provar toda essa situação dele, que está desempregado e tudo mais, né? Então, a que nós chamamos de justificativa. Então, ele terá três dias para fazer essa justificativa e nesse período, então, ele vai fazer todas essas provas, né? Que é para constatar judicialmente por que ele não está pagando. Mas, muito importante, e isso ele deve fazer, independentemente de estar sendo executado ou não, é uma ação revisional de alimentos. Porque o que ele vai fazer em juízo? Ele vai prioritariamente chegar ao juiz, através de uma ação, através de um advogado, enfim, todo o procedimento, né? Vai chegar ao juiz e dizer, olha, doutor juiz, não posso mais pagar aqueles alimentos que eu vinha pagando em face de que perdi meu emprego. Então, ou seja, a possibilidade dele não é mais a mesma lá de quando foi fixado. E aí, então, vai haver uma redução. Claro, não é exoneração de alimentos. Não é que uma pessoa portada desempregada não vai ter mais obrigação com o filho. Não, ele vai ter que ter, vai ter que se virar de algum jeito. Ele vai reduzir, mas a obrigação ele continua tendo e vai ter que alcançar alguma coisa, né? Mas faça, então, essa revisão, porque vai estar se precavendo. Doutor Diego, a Marta mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Ela entrou com uma ação contra o ex-companheiro dela, solicitando pensão alimentícia para um filho que eles têm. Como ele trabalha por comissão, seu empregador não quer dar nenhum tipo de declaração sobre o que ele ganha. O empregador pode se negar a prestar informações sobre os rendimentos do empregado comissionado que responde à ação de alimentos? Bom, Marta, essa ação que se está tramitando, né, pode ser pleiteado, cujo determina, através de um ofício judicial, que o empregador, independentemente se é por comissão ou não, pode ser, inclusive, por comissão, a pessoa recebe por comissão. Isso deve ser informado pelo empregador, o empregador não pode se recusar. Se, por acaso, ele vier a se recusar a prestar essa informação, será desobediência judicial, poderá ser constituído até crime por desobediência ou até ser aplicado alguma sanção, através do juiz, uma multa diária, assim por diante, porque o empregador não pode se furtar a fornecer. Porque esse elemento de prova é importante, né, para configurar qual é a real renda do alimentante, do pai, para apurar quais os alimentos serão devidos. Então, ela tem direito, ela contate o advogado dela para que seja pleiteado um ofício judicial para o empregador. Bom, eu gosto de fazer esse programa aqui por isso, porque a gente esclarece as pessoas, realmente acaba esclarecendo, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Como é que acontece isso? Acontece por isso, por isso, por aquilo. Não acontece por isso, por isso, por aquilo. Por isso que eu trago essas pessoas experientes na área aqui para tratar dos assuntos do programa diariamente. Doutora Adelma, a Janete, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, sou viúva e não recebo nenhum tipo de benefício ou aposentadoria, pois meu falecido marido trabalhava por conta própria e nunca contribuiu para o INSS. Ela tem um filho que está muito bem de vida, segundo ela, são informações da Janete que eu estou passando para você e para a senhora. Ela tem um filho que está muito bem de vida, mas que se nega a ajudá-la. Ela quer saber se ela pode pedir em juízo uma pensão a ser paga por esse filho. Dona Janete, a obrigação alimentar e o direito alimentar, eles são correspondentes. Ou seja, quando os filhos são pequenos, são menores, são inválidos, os pais têm a obrigação legal de prestar-lhe alimentos sustentos sustentos, enfim, toda essa gama. E a recíproca também é verdadeira. Quando os pais, geralmente na velhice, ou um pouco mais adiante, não têm condições suficientes para a sua manutenção, eles também podem ter esse mesmo tipo de ação contra os filhos. Então, existe sim a previsão legal, ela pode sim ingressar com uma ação de alimentos, basta juntar a certidão de nascimento, não ter identidade, enfim, demonstrar o documento formal, do elo do parentesco, e demonstrar a situação de necessidade dela e a de possibilidade do filho, e pode sim pedir, com certeza, será fixado os alimentos para essa mãe. A recíproca é verdadeira. Agora, eu fico pensando o seguinte, o que leva um filho que tem posses, a não ser que exista um problema muito sério na família, já é outra coisa que a gente não pode se meter. Mas o que leva um filho a não querer ajudar a mãe? A ajudar, pois é, numa necessidade extra. E, possivelmente, tenha algum foco de litígio aí, que não seja uma coisa tão consensual, mas isso independe, né? Se existe o litígio ou não, independe. A obrigação o filho tem, sim. Ela é a recíproca. Então, dona Janete, vá atrás disso aí. Bom, tomara que o seu filho também crie consciência. O Pedro, doutor Diego, o Pedro que mora na cidade de Três Coroas, ele foi casado durante muitos anos, mas acabou se separando. Quero saber que bens devem ser partilhados no momento da separação oficial. Tá. Bom, primeiramente, dependerá do regime de bens desse casamento no qual o Pedro está dissolvendo. Então, dependendo do regime de bens que foi escolhido no momento do casamento, terá uma partilha diferente. Agora, se não houve uma escolha do regime de bens, é o regime legal da comunhão parcial de bens. Ou seja, todos os bens que forem adquiridos durante o casamento, durante a constância do casamento, da constância do casamento ou de uma união estável, porque o regime de bens é o mesmo para a união estável, não tendo fixado pelos companheiros, terá direito à partilha de todos os bens adquiridos onerosamente, adquiridos durante o casamento. Ou seja, metade é do concho e metade do outro. Essa partilha pode ser realizada quando está ocorrendo a separação do casal, ou caso eles não cheguem a um acordo ou não queiram fazer nesse exato momento, eles podem postergar, pode se postergar a partir desses bens para um segundo momento, para uma ação de partilha de bens. Faz um primeiro momento só a separação ou só o divórcio, só o divórcio do casal. E aí, após o momento onde os cônjuges ou os companheiros já estejam mais acertados sobre como dividir esses bens, daí faz a partilha. Doutora Adelma, a Cláudia mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante aqui, eu achei interessante essa pergunta porque ela diz o seguinte. Estou me preparando para o casamento. Tenho lido muito e fiquei com dúvidas a respeito dos direitos de cada um dos noivos com relação ao patrimônio depois do casamento. Tenho alguns bens recebidos de herança e gostaria de saber se posso separar algum desses bens para ficar apenas no meu nome como medida de segurança. Olha só, bem interessante. Tem meio que correlação com a pergunta anterior que o doutor Diego respondeu. Depende do regime do casamento, o regime de bens escolhido para o casamento, mas como ela já está dizendo aí que quer alguns bens, então provavelmente não será o da comunhão universal de bens. Então, se for o regime legal da comunhão parcial de bens, esses bens que ela já tinha não se comunicam com o futuro marido e também porque eles são recebidos de herança mesmo que fosse durante o casamento por comunhão parcial de bens, eles não seriam partilhados. Mas aí, no caso concreto, ela pode sim, então, pode, esses bens permanecerão sendo somente dela. Sim, ela faz uma relação, esses bens aqui são meus. Sim, porque os bens têm documento, eles têm vida própria, tem os documentos formais, todos eles, então, até pela data, quer dizer, provavelmente lá no registro de imóveis, esses bens estão no nome dela, se ela recebeu de herança, enfim, estão todos lá com as devidas averbações, então é só tirar o documento, ela casou, depois aqueles bens não fazem parte, não se comunicam com os bens que ela vier adquirir com o futuro marido, então. Tá certo. Doutor Adelmo, nós vamos fazer um compromisso aqui, nós dois aqui, sempre que a senhora quiser, a senhora pode trazer o documento. Tá bom, então tá, isso eu trago sim. É porque daí é brilhante o programa, esclarece. Fica mais dinâmico, né? É, fica dinâmico. Tá certo. E a senhora não fica muito tempo longe do filho. Tá certo, tá certo, tá bem. Será um prazer. Deixa eu só, deixa eu só mandar um abraço aqui para uns advogados, colegas aí, que estão sempre nos assistindo, então para a doutora Aline Rubenic, quero mandar um beijo, quero mandar um beijo para a doutora Elisandra Ferreira e o doutor Jorge Carminati, que é um colega também, um advogado, que está sempre nos assistindo e que eu acho que ele é gremista pelos contatos que ele faz, porque ele sempre implica quando tu estás e gravata vermelha, Machado, tá bom? Um abraço, doutor Jorge. Hoje eu estou com uma azul e vermelha aqui. Hoje ele deve ter gostado. Então tá bom, muito obrigado doutora Adelmo, muito obrigado doutor Diego, muito obrigado pela presença de vocês, lembrando que amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui tratando de direito previdenciário, o nosso convidado é o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.